Tem, 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 tem dos neguinhos Tem, 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 tem dos neguinhos Ih, tem, 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 tem dos neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dos neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dos neguinhos Tem, 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 tem dos neguinhos Ih, tem, 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 tem dos neguinhos Como é que é? Tem, 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 tem dos neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora E se foi para o além Mas deixou Gilberto Gil Que está indo muito bem Com meu bloco na avenida E o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida E o reggae sempre tem E eu falei pra vocês Tem, 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 tem dos neguinhos Tem, 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 tem dos neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dos neguinhos Ih, tem, 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 tem dos neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dos neguinhos E tem, tem, tem dos neguinhos Ih, tem, tem, tem dos neguinhos Tem, 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 tem dos neguinhos Como é que é meu povão? Tem, 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 tem dos neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora E se foi, parou além Mas deixou Gilberto Gil Que está indo muito bem Com meu bloco na avenida E o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida E o reggae sempre tem E eu falei pra você Tem, 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 tem dos neguinhos Ih, tem, 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 tem dos neguinhos Como é que é? Tem, 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 tem dos neguinhos Tem, 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 tem dos neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora E se foi, parou além Mas deixou Gilberto Gil Que está indo muito bem Com meu bloco na avenida E o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida E meu bloco sempre tem E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.